Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Nasci nas terras domingo, filha do rio e da serra E faço deste cantinho o meu refúgio da guerra Tenho orgulho e carinho por ser fruto desta terra Acordo com os passarinhos nas árvores a cantar Com o Lima a dar beijinhos à marca que vai a passar E os casais de pombinhos nem irá namorar Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Até o galo a cantar tem encanto e leveza Água na fonte a jorrar Transparece, transparece pureza Sinto o vento me a beijar Com a alma da natureza E a gente que cá mora Dá valor à união Que vem de tempos de outrora Em que partilhavam o pão Aqueles que foram embora São as raízes dos que cá estão Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Sou do Norte, sou do Norte, do Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Sou do Norte, sou do Norte, do Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Sou do Norte, sou do Norte, do Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Sou do Norte, sou do Norte, do Norte tenho carinho Sou do Norte, sou do Norte, sou filha domingo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto